Você já passou por vários empregos? Já teve trabalhos diversos e você ainda não se encontrou profissionalmente? Parece que você sente um certo vazio e uma incerteza. Puxa, para o que eu nasci? Qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? E isso muitas vezes deve incomodar muito, né? Porque você não sabe exatamente qual rumo você vai dar para a sua vida quando se trata da sua vida profissional. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre algumas dinâmicas que eu apliquei em consultório com muitos dos meus clientes que se sentiam perdidos com relação à sua vida profissional. E também nós vamos falar sobre a possibilidade. E você vai ver qual o perfil de um profissional que ajuda pessoas, um terapeuta. Porque hoje eu vejo que as profissões de terapia holística, integrativa, terapias naturais, complementares, essa área, esse mundo mais alternativo está crescendo gigantemente. E um dos meus principais projetos hoje é ajudar profissionais dessa área a terem sucesso. Então vem comigo para a gente falar mais sobre isso e para você talvez se descobrir nesse universo e quem sabe se tornar também um terapeuta. Primeira coisa essencial para você que está se sentindo perdido é sair dessa vibe. Uma das coisas que eu já fazia de imediato no meu consultório com clientes que chegavam assim é bom, nós vamos sair dessa energia, dessa vibração que você está agora de se sentir perdido. E aí eu fazia uma dinâmica como eu vou fazer agora com você. Imagine que nesse momento você se encontra ou se encontrou profissionalmente. Imagina que você está vivendo, trabalhando ou fazendo algo, ou você abriu uma empresa, ou você é um profissional autônomo, mas você faz uma coisa que você ama fazer. Você não tem nenhuma dificuldade de acordar de manhã ou de trabalhar num fim de semana se for preciso. E você verdadeiramente se empenha por esse trabalho, porque você gosta de fazer o que você faz. Imagine você sendo um profissional reconhecido, um profissional que realmente se dedica porque gosta, não porque simplesmente está trabalhando por obrigação ou para sustentar a sua vida, a sua família. Imagine o dia perfeito, o dia em que você se sente 100% feliz com o caminho que você escolheu. A partir de hoje você tem que se sentir assim, mesmo que isso não seja a sua realidade. Mas você só vai encontrar o trabalho ideal, o propósito ideal, o dia que você estiver se sentindo realizado com aquilo que você é e com aquilo que você faz. Mesmo que você não esteja vivendo isso, você precisa viver isso na sua mente, no seu coração. Esse é um dos passos essenciais para você sair dessa vibe de que você não está no caminho ideal da missão da sua alma. Encontrar a missão da nossa alma, gente, não é uma coisa que você vai encontrar fora, é uma coisa que você só vai encontrar dentro de você. Então se você for buscar profissionais, ajuda, algum curso, alguma coisa que te ajude a entender qual é o seu propósito de vida, saiba que todos esses recursos vão te ajudar, mas você precisa encontrar essa resposta aqui dentro. E para isso eu estimulava muito os meus clientes a meditarem mesmo, a pararem, a silenciarem a mente. E vou te recomendar que você faça isso só por 5 minutos, gente, das 24 horas do seu dia. 5 minutos não é nada, porque além de começar a fazer você silenciar a mente, acalmar um pouco e pensar um pouco sobre algumas coisas que são importantes para você, você ficar com você mesmo, isso vai ser muito benéfico, você vai se perguntar qual é a sua missão, qual é o seu propósito para o que você nasceu. Então a dica é, pegue um horário, um momento no seu dia, pode ser quando você acorda, pode ser antes de dormir, pode ser o horário que você quiser. Pare por 5 minutos, silencie tudo, fique num ambiente quietinho, sem ninguém falando ao seu redor, não sei onde você vai fazer isso, pode ser até na hora do banho. Agora eu lembrei, na hora do banho às vezes é bem interessante porque não tem ninguém, é só você tomando banho. Às vezes a gente toma banho com a pessoa que a gente gosta, né, com o cônjuge, mas normalmente a gente toma banho sozinho, certo? Então aproveite o momento do banho se você não tiver outro momento, porque no mínimo você vai levar uns 5 minutos para tomar banho, né, não me diga que você vai levar menos tempo, no mínimo uns 5 minutos a gente leva todo o banho. Então pega 5 minutos do seu banho, fecha os seus olhos, deixa a água cair sobre o seu corpo e se pergunte, para o que eu nasci? Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? E aproveita aquela água que cai sobre o seu corpo, deixa ela fluir, tenta não pensar em nada, libera sua mente de qualquer pensamento, vai ser difícil no início. Não é fácil, ninguém consegue de primeira, você tem que ser persistente, tem que seguir, tá? E fica ali e deixa a sua mente silenciar, aproveitar aquele momento. Como eu disse, além de ser benéfico para outras coisas, ainda vai te ajudar a encontrar seu propósito porque você vai começar a ouvir você, não os outros. Porque muitas das escolhas profissionais que a gente faz não estão pautadas no que a gente quer, estão pautadas no que os outros acham que é importante para a gente. Eu sei que eu fiz a minha escolha profissional, a minha primeira escolha profissional, quando eu fui professora de educação infantil, que eu estudei para isso, foi por influência da minha família, da minha mãe, principalmente, que ela dizia, ah, o único caminho promissor é o magistério aqui na nossa região, então tu tem que fazer magistério. Ela nunca me obrigou, mas ela vivia dizendo isso para mim. O que eu fiz? Cresci, terminei o ensino fundamental, que no meu tempo era o primeiro grau, e fui para o ensino médio para o magistério. Por quê? Porque eu ouvi isso a minha infância inteira. Então eu tenho consciência hoje que eu fui para esse caminho por influência dela, e de outros familiares também. Só que depois eu descobri o mundo das terapias holísticas, alternativas, e aí eu me encantei por esse mundo e me tornei profissional dessa área. Mas voltando à questão da meditação, então você tem que parar por cinco minutos, se fazer essa pergunta e não pensar em nada. E aí, fique atento aos sinais do universo, num livro que vai cair na sua mão, num vídeo que alguém vai te mandar, em coisas que você vai ouvir, mas não de pessoa se intrometendo na sua vida, e sim de coisas que vão fluindo, porque a sua alma está em busca dessa resposta. Mas você não vai querer que essa resposta venha hoje. Você começa a meditar hoje, a resposta vem amanhã. Não, gente, leva um tempo. Você tem que se libertar de resistências, você tem que abrir seu coração para ficar disponível. Então uma frase que eu também recomendava que os meus clientes usassem é Estou a serviço da vida. Qual é o meu propósito? Eu quero estar a serviço da vida. Qual a minha missão? Sabe? Você ficar disponível, você se abrir para esse movimento de servir a vida. Porque você está aqui para servir a vida. Essa é a sua maior missão. Todos estamos aqui com essa missão. Só que tem pessoas que servem a vida sendo professores, Outro sendo terapeutas, Outro sendo videomaker, Outro produtora de conteúdo, Outro, sei lá, aprendendo um quadro branco na parede, Outro, estou olhando para as coisas, né? Outro com editora, Outro escrevendo livros. Cada pessoa serve a vida com o seu talento único. Mas para descobrir esse talento, você precisa se autoconhecer. E nesse caminho, nessa jornada, muitas vezes, você vai se descobrir sendo um profissional que ajuda pessoas. Por exemplo, se você é aquela pessoa que está sempre inconformado, ou preocupado, ou querendo ajudar as pessoas de alguma forma, e você se incomoda com os problemas do mundo, fica de olho nisso. Porque, às vezes, essa é uma tendência que te leva, talvez, para você ser um profissional dessa área. Outra indicação, outro indício, muito forte para quem nasceu para ser terapeuta, é de você estar na fila do banco, na fila do mercado, com várias pessoas, e, de repente, uma pessoa desconhecida vem e começa a contar a sua vida para você. Você nem sabe quem é aquela pessoa e ela começa a desabafar. Outro indício é você ser aquele conselheiro da família, aquela pessoa que todo mundo pede ajuda, todo mundo pede apoio. Opa, pera aí um pouquinho, será que você não nasceu para ser um terapeuta dessas áreas? Como eu disse antes, essas áreas das terapias alternativas, complementares, holísticas, está crescendo demais. E se você ficou curioso, quer saber mais sobre ser um terapeuta, dá uma maratonada dos meus conteúdos na rede social. Se você estiver no YouTube, eu tenho vários vídeos falando sobre como começar, quais cursos fazer, quem pode ser um terapeuta, será que você tem o dom? Já tem outros vídeos rolando, inclusive vídeos que eu fiz agora, recentemente, para explicar melhor para quem se identifica com essa área, tá? E se você estiver no Instagram ou em outra rede social, dá uma maratonada também, porque tem muito conteúdo que eu posto sobre isso, porque a gente posta conteúdo praticamente todos os dias nas redes sociais. Então, é só você dar uma espiadinha aí, que você vai encontrar várias dicas e orientações sobre como começar nessa área, como ser um terapeuta e como ajudar as pessoas profissionalmente. Porque terapeuta holístico, terapeuta dessas áreas alternativas, não necessariamente tem que ser psicólogo, não tem que ter faculdade, tá? É só você maratonar meus vídeos que você vai ver e eu explico direitinho como funciona essa profissão perante a lei, como que ela está hoje no Brasil e sobre o crescimento dela nos próximos anos, tá? Bem, se você quer verdadeiramente se encontrar, então, primeiro passo, você precisa sentir, vibrar, perceber que você já está no caminho da sua realização profissional. Você não estará, você já está. Você tem que vibrar e sentir como se já fosse real isso, sentir que você já está colocando o seu talento no mundo, porque cada pessoa tem um talento único. Depak Show pra falar isso. Cada pessoa tem um talento único e pra cada talento único, existem outras pessoas que precisam exatamente do que você tem pra dar pra elas. No momento que você se coloca a serviço da vida, você deixa o seu talento vir à tona e você começa a fazer aquilo que você nasceu pra ser. É lindo isso, né? Mas é real, gente? E era o que eu sempre trabalhava no meu consultório, que funcionava muito bem com os meus clientes. E o segundo exercício pra você fazer é você parar, silenciar a mente e não ir em busca de resposta primeiramente, mas deixar o seu coração se abrir pra que as oportunidades cheguem até você. Então, faça os seus cinco minutos de silêncio, fique quietinho com você, medite, entre pra dentro, né? Como a gente diz, ouça a si mesmo pra você encontrar essa resposta, encontrar o caminho que vai te realizar profissionalmente ou que vai mostrar pra você a missão da sua alma e pra que você está nesse mundo. Porque todo mundo tá aqui pra estar a serviço, mas estar a serviço de acordo com algum talento, algum dom que é só seu. Combinado, meus amores? Então, se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha aí e talvez se inscreva nesse canal se você gostou do que você ouviu, se isso fez sentido pra você, pra acompanhar mais conteúdos tops aí, principalmente sobre ser um terapeuta e ter sucesso, tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.